Olha só que coisa boa, tá chegando agora, começando aqui no nosso programa, a nossa promoção de Mesa das Crianças, uma oferta atrás da outra, grandes oportunidades pra você economizar mesmo, olha, vale muito a pena você acompanhar. A partir de agora, tá no ar, rodou! Voa pra Family House Decor, a loja da família no show de ofertas. Gente, é o último final de semana, tem sofás a partir de R$ 990, tem mesa a partir de R$ 990, tá aqui ó, a mesa pronta entrega, R$ 990. Toda a loja em até 18 vezes sem juros, vários endereços Family House Decor. Carpetão também tem promoção especial pra essa semana, tem uma variedade enorme de tapetes de várias origens. Mas eu vou destacar o egípcio, esse é o Jacarta, 2x2,5, saindo a R$ 599 a peça, em até 12 vezes sem juros, é Carpetão, vem buscar. Promoção Mesa das Crianças aqui no Prêmio Auto Chapiranga, presta atenção, você procura um carro pra família show, super econômico, Nissan Kicks 2020, esse é 1.6, com 57 mil quilômetros rodados, automático, revisado, R$ 89.900, tá aqui. Promoção especial essa semana, diretamente da Ótica X. Olha essa variedade aqui ó, pode escolher, são mais de 2 mil modelos, porque eu vou falar de óculos visão simples, a partir de R$ 99, com lentes anti-reflexo e proteção blue, e fica pronto em uma hora, Ótica X. Mês das Crianças na Sacada Pizzaria, e qual criança que não gosta de uma pizza doce? Então tem presente o mês inteiro, comprou uma pizza grande, qualquer sabor vai ganhar um abroto como essa, olha que abroto grande, de chocolate com morango, tanto pra comer no salão, como no delivery. É Sacada Pizzaria, Mês das Crianças. Viu só, quantas ofertas, quantas oportunidades, eu te falei, olha, vale a pena você conferir, ah, e durante toda a nossa programação, fica ligado, se você perder alguma oferta, sempre tem aqui, promoção Mês das Crianças, aqui na nossa programação. Até a próxima, fica ligado.